E o relacionamento de Isabelle e Matheus que pode estar por um fio após decisão de Anne para cima do Matheus Um dia de cada vez vem sobrevivendo aí o casal Mabelle, Isabelle e Matheus Casal ex que se formou no final do BBB 24 E quem é que se lembra que após Matheus cheirar a barba, antes ele se relacionava com a Anne lá dentro da casa Ela acabou terminando com ele Enfim, vamos lá meus nobres A questão é que por esses dias as páginas de entretenimento acabaram postando que o Matheus não seguia a Anne E a Anne seguia o Matheus A questão é que aqui fora do programa, gente, a Anne aguardava pelo Matheus Esperava por ele, já chegou a fazer várias declarações em suas redes sociais Teve um encontro com a mãe dele, enfim meus nobres A questão é que como a Anne continuava seguindo o Matheus Aqui fora a Isabelle e Matheus seguiam como casal E várias pessoas começaram a se incomodar Principalmente os fãs da Isabelle Com comentários do tipo Como que essa menina ainda segue o cara que simplesmente trocou ela por Isabelle Mas não foi isso que aconteceu, tá? Há internautas também, gente, que alegam que a Isabelle é insegura com relação a Anne Como ela seguia o Matheus Mas apertando o botão F-Sync e atualizando essa informação, gente Eles foram pesquisar realmente se a Anne seguiu o Matheus E não conseguiram encontrar mais ele lá dentro do perfil dela Ou seja, a Anne definitivamente parou de seguir o Matheus E tocou a sua vida Se é que ela já não tocava, né? Uma vez que a Anne é sempre vista em baladas Presença VIP E fazendo aí suas cirurgias de modelação do seu corpo Eu quero finalizar esse vídeo com a sua opinião Qual casal combina mais? Matheus e Isabelle Ou Anne e Matheus? Mesmo que a Anne tenha ficado aí no passado do brother Qual a sua opinião sobre isso? Manifeste aqui embaixo Compartilhe com seus amigos Tamo junto Então fui